O acidente foi por volta das três horas da tarde na esquina da Avenida Brasil, no cruzamento com a rua Pedro Ramirez de Melo, na esquina da Policlínica, no centro da cidade. Mais uma vez, alguém invadiu o sinal vermelho no cruzamento e outra vez ocorreu a batida. O choque envolveu este prisma e esse veículo Passat. Novamente, um dos veículos foi lançado para a entrada desta ótica, localizada no cruzamento. Os acidentes por aqui são frequentes. Prejuízos para todos os lados, mas, por sorte, ninguém se feriu.